Olá, hoje nós vamos para o capítulo 39 do livro dos Salmos, o Salmo 39, na numeração grega que nós adotamos, que é a numeração que a igreja adota e na numeração hebraica é o capítulo 40, capítulo 40. O Salmo 39, gente, é um Salmo muito especial, porque é um Salmo que a carta aos hebreus usa justamente atribuindo um versículo do Salmo a Jesus. É muito importante. Em toda teologia, e principalmente na pregação dos primeiros apóstolos, na formação das primeiras comunidades, esse Salmo 39 é como uma grande profecia relacionada a Jesus. Em hebreus está escrito, dele foi dito, tá, 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 muito bonito. A gente vai passar aqui para você ver. Não quisestes nem sacrifícios, nem oblações, não quisestes holocaustos, nem vítimas de expiação. Desce-me, porém, um corpo. Então, isso é atribuído a Jesus. É muito bonito. Então, é um Salmo muito profundo, muito profundo. Teologicamente falando, é um Salmo muito importante. É um Salmo que nós poderíamos dizer que, em toda a compreensão cristológica, ele tem um valor muito, muito grande. Por quê? Um Salmo que já aponta para Jesus, um Salmo que já aponta para a presença de Jesus como aquele que vai substituir os sacrifícios, as vítimas de expiação, sendo ele, a própria vítima, sendo ele, Jesus, o próprio cordeiro a ser imolado. É lindíssimo, lindíssimo. Então, é um Salmo muito importante. Por isso que é muito importante a gente estudar os Salmos, né? Geralmente, a gente lê o Salmo e fala, ah, como esse Salmo é bonito, ah, como... Mas, além de ser bonito, ele traz uma profundidade teológica muito grande. Afinal de contas, é Deus falando ao nosso coração. A palavra de Deus é Deus falando ao nosso coração, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Vai ser bonito, a gente já vai fazer o Salmo. Eu quero que você dê um like agora. Dê um like. Tá vendo esse joinha assim? Dê um like aí, ó. Dá um joinha, porque isso vai ajudar a gente a divulgar muito, muito, muito. Você quer me ajudar? Convida mais pessoas para virem com a gente nessa caminhada. Faça assim, ó. Eu vou convidar mais dez pessoas. Imagina se uma pessoa convida mais dez pessoas para se inscrever no canal. Quanta gente lendo a Bíblia. Viu? Faça isso, tá bom? Vamos lá, gente. Então, ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Nós vamos rezar esse Salmo, aprofundar nesse Salmo. Ah, deixa eu te contar uma coisa, isso é importante. Sempre eu digo, esse Salmo, que família de Salmos ele pertence. Esse Salmo, o Salmo 39, pertence a duas famílias de Salmo. E é interessante isso, ele é bem definido. O Salmo tem dezoito versículos. Do versículo 2 ao versículo 12, do 2 ao 12, é uma ação de graças. Então, é uma oração de ação de graças. Muito bonito. Você vai perceber que depois do versículo 13 ao versículo 18, é uma oração individual de pedido de socorro. Então, um Salmo, esse Salmo se enquadra em duas famílias de Salmo. Primeira parte dele, de 2 a 12, uma ação de graças. Depois do 13 ao 18, versículo 13 ao 18, uma oração individual de pedido de socorro. Atenção, atente para o versículo 7 e 8. Quero que você preste bem atenção. Este versículo que tem esta menção cristológica, messiânica. Atenção, preste atenção, quando a gente for ler, versículos 7 e 8. Vamos lá? Tá bom? Muito bem. Salmo 39. A ação de graças e súplica. Você vai perceber. Salmo 39. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei no Senhor com toda confiança. Ele se inclinou para mim e ouviu meus brados. Tirou-me de uma fossa mortal, de um charco de lodo. Assentou meus pés numa rocha, firmou meus passos. Pôs-me nos lábios um novo cântico, um hino à glória de nosso Deus. Muitos verão essas coisas e prestarão homenagem a Deus e confiarão no Senhor. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Senhor, meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras e ninguém vos assemelha nos desígnios para conosco. Eu quiser anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício, em nenhuma oferenda, mas me abristes os ouvidos. Não desejais holocaustos nem vítimas de expiação. Então, eu disse, eis que venho. No rolo do livro está escrito de mim. Fazer a vontade do meu Deus é o que me agrada, porque vossa lei está no íntimo do meu coração. Anunciei a justiça. Ah, anunciei a justiça na grande assembleia. Não cerrei meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi vossa justiça no coração, mas proclamei alto vossa fidelidade e vossa salvação. Não ocultei vossa bondade nem a vossa fidelidade à grande assembleia. E vós, Senhor, não me recuseis vossas misericórdias. Protejam-me sempre vossa graça e vossa fidelidade. Aqui termina a primeira parte do salmo, que é um salmo, que é a parte que é uma oração de ação de graças. A partir de agora, começa a segunda parte, que é uma oração de pedido de socorro. Presta atenção que agora o salmo se transforma num grande pedido de socorro. Porque males sem conta me cercam, minhas faltas me pesar a ponto de não aguentar vê-las mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Sinto-me desfalecer. Com prazei-vos, Senhor, em me livrar. De pressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos os humilhados, os que procuram arrebatar minha vida. Recuem e corem de vergonha os que se comprasem com meus males. Fiquem atônitos, cheios de confusão, os que me dizem, bem feito, bem feito. Ao contrário, exultem e se alegrem em vós todos os que vos procuram. Digam sem cessar aqueles que desejam vosso auxílio. Glória ao Senhor. Quanto a mim, sou pobre e desvalido, mas o Senhor vela por mim. Sois meu protetor e libertador. Ó meu Deus, não tardeis. Que salmo lindo, você percebeu? Bem, como ele é metade dele, praticamente metade do salmo, é uma ação de graças, louvando a Deus por elas maravilhas, por tudo que acontece, dizendo de todas as obras de Deus. A partir do versículo 13, um pedido de socorro, pedido de socorro, e termina pedindo ao Senhor, vem, vem meu Deus, não demore mais, vinde, não tardeis. Que coisa linda. Muito bem, esse salmo, como eu disse para você, é um salmo que se enquadra em duas categorias, em duas famílias. A primeira parte é uma ação de graças, a segunda uma oração de pedido de socorro. O que eu queria que você prestasse bem atenção, que esse salmo é profundamente cristológico, cristológico. Muito bem, o salmo, ele, no versículo 7 e 8 e 9 também, ele será usado no livro de Hebreus, aliás, na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, para apresentar Jesus Cristo, como aquele que substitui o antigo sacrifício, e se coloca como o novo sacrifício, o novo altar, o novo cordeiro, a nova aliança, já estava prescrito ali naquele salmo. Sim. Vamos lembrar? Você estudou comigo, você sabe. Como é que as pessoas se relacionavam com Deus? Através dos sacrifícios. Levavam bois, ovelhas, carneiros, pombas, e levavam até o sacerdote no templo, ou então no altar, quando não tinha o templo, e ali o sacerdote, ele cortava, aliás, ele imolava, cortava no meio, se fosse sacrifício, queimava uma parte, comia outra, dava outra parte para o sacerdote e para a família. Quando era o holocausto, a vítima toda era queimada no altar. Muito bem, era assim a relação. Este salmo, olha que interessante, este salmo, mesmo escrito, mil anos antes de Cristo, já aponta lá para frente, dizendo, aquele, aquele que vier, ele vai acabar com esse sacrifício, não vai se apresentar mais bois, ovelhas, carneiros, não serão mais necessários sacrifícios, oblações e holocaustos, por quê? Porque será dado um corpo, o Filho de Deus, a Palavra encarnada, Jesus, o corpo, este corpo será imolado na cruz, e aí, então, nós teremos um único sacrifício, um único sacrifício, o Filho de Deus, feito homem, vai sacrificar-se por nós, ou seja, vai morrer por nós, e vai extinguir todos os outros sacrifícios, desce-me porém um corpo. A partir de então, este sacrifício na cruz será repetido todos os dias na missa, na missa. quando Jesus vem, Ele diz, Eis que venho, estou aqui, o meu corpo será imolado na cruz, e vocês depois repetirão este memorial, pegando o pão e o vinho, que se transforma em meu corpo e meu sangue, imolado sobre o altar. Olha a profundidade do sacramento da Eucaristia. Olha a profundidade da missa. Por isso, eu fico muito triste quando a pessoa pensa que a missa, ah, uma oraçãozinha, ah, é um encontro, ah, é um culto. Opa, não confunda culto com a missa. Não, 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 culto você reúne lá, canta, bate palma, louva a Deus, ótimo, beleza e tal. Não, 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 missa não é um culto. A missa é um sacrifício e nós católicos perpetuamos este sacrifício que foi pedido por Jesus, por Jesus. Predito nos salmos aqui pelos profetas e aqui no salmo mil anos antes está escrito e disso foi isso foi dito no rolo da 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 palavra sobre mim. Olha que coisa séria. Então, eu queria que quando você participasse da missa você tivesse essa consciência. Não estou indo lá, ah, essa missa, gosto dessa missa porque tem uns cantos bons. Opa, ah, gosto dessa missa porque o padre fala bem. Não, ah, eu gosto dessa missa porque é alegre, todo mundo bate palma. Não, a missa, seja ela com esse padre, com aquele padre, com o que fala bem, com o que fala mal, com o que bate palma, com o que toca bateria, com o que toca... A missa, o central é o sacrifício. Isso, e naquele sacrifício celebrado sobre o altar, eu serei salvo. Tá bom? Então vem comigo para a gente analisar direitinho aqui. Vamos ver. Vamos pegar o versículo 7, 8 e 9 e vamos ler de novo. Então veja aqui. Não vos comprazeis em nenhum sacrifício. Ou seja, o salmista está já fazendo uma profecia. Deus não se compraz com sacrifícios. Ai, touro, ovelha, boi queimado no altar. Não, não me compraz. e também em nenhuma oferenda. Não, vinho, trigo, jogado tudo ali. Não, não é isso mais. Foi um tempo, mas não é mais isso. Mas me abrisse os ouvidos. É como se o próprio Filho de Deus estivesse escutando esse chamado do seu Pai. Vem aqui. não desejar os holocaustos e nem vítima de expiação. Não, Deus não quer, Deus não está desejando. Eu quero o holocausto. Eu quero que queime o boi. Eu quero que queime a ovelha. Não, não quero mais isso. Então eu disse, quem disse? Jesus. Eis que venho. Entendeu? Então eu disse, Eis que venho. Peraí. Deus não se compraz mais com esses sacrifícios queimando boi, ovelha, corneiro, inglês. Deus falou assim, eu não quero mais esses holocaustos. Deus, não quero mais isso. Então, o Filho de Deus diz, Eis que venho. É te venho. Eis que venho. Pra quê? Pra quê? Porque no rolo do livro está escrito de mim. Opa! em toda a Bíblia fala sobre Jesus. É. Em toda a Bíblia fala daquele que virá nos resgatar. Em toda a Bíblia fala daquele que virá nos salvar. Em toda a Bíblia fala daquele que vai nos remir. Quem é esse que a Bíblia fala? O próprio Filho de Deus encarnado. Está escrito no rolo do livro está escrito de mim. Então, Eis que venho pra quê? Pra quê que eu venho? Pra quê que o Filho de Deus vem? Pra quê que Deus se encarna? Pra quê que Ele assume a nossa carne? Pra quê? Fazer a vontade de meu Deus. É o que me agrada. Qual a vontade de Deus? que sejamos salvos. Que sejamos salvos. A vontade de Deus é que todos nós que um dia nos perdemos no pecado, fomos tirados do seu convívio, possamos voltar pra ele. Então, a vontade de Deus é salvar todo mundo, porque a salvação é uma iniciativa de Deus. Então, Deus quer nos salvar. Deus quer nos salvar. Até então, essa tentativa de relacionamento com Deus era feita através daqueles sacrifícios. Mas chega um momento que Deus fala não aguento mais esse sacrifício, não quero mais essas fumaças, não quero mais essas coisas de queimar animal no altar, não quero mais isso. Então, o Messias, o Cristos, diz, então eu venho, eu venho pra fazer a tua vontade. pra salvar o povo. É quando Jesus vem, Deus se encarna, a palavra se transforma, a palavra, o logos, se transforma em carne, assume a nossa carne, e o verbo se fez carne, se transforma em carne, se transforma, assume a nossa carne, é imolado como um cordeiro na cruz, derrama o seu sangue como cordeiro na cruz e assim leva e lava os nossos pecados. Eis que venho pra fazer isso. E volto a dizer, para que este momento salvífico, redentor, continue no nosso meio, Jesus pede que todos os dias sejam celebrados esse momento. Fazer isto em memória de mim. Por isso, nós celebramos a missa, atualizando o sacrifício de redentor de Jesus na cruz para que eu possa ser salvo todos os dias. é profundo isso, gente, é muito profundo. Muito bem, vamos lá. Eu quero que nesse momento você desliga o celular, o computador, vai pegar esse salmo, vai rezar, primeiro vai rezar ele como uma ação de graças e depois vai rezar como uma súplica e depois vai se deter nesse versículo aí, no 7, 8 e 9. Ah, eu nem falei para você, onde é que está isso em Hebreus? Hebreus, capítulo 10, versículo de 5 a 8. Hebreus, capítulo 10, versículo de 5. Deixa eu pegar aqui Hebreus. Hebreus, capítulo 10, onde está Hebreus aqui? Aqui. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Aqui, olha que interessante. Olha como eu li Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Pois é possível que o sangue dos touros e de carneiros tire o pecado? Eis porque ao entrar... Desculpa. Pois, escuta aqui, tudo que eu falei para você. Pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz, aqui, repetindo o Salmo 39, não quisesse sacrifício e neoblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifício pelo pecado não te agradam. Então, eu disse, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, venho a Deus para fazer a tua vontade. Está vendo? é impossível que sangue de touros e de bodes e de carneiros limpe o nosso pecado. Por isso, Jesus diz, eis que venho, eis que venho. Muito bem, então, vamos fazer o seguinte, e eu quero que a palavra que ilumine o seu coração neste momento, que ilumine o seu coração neste momento é essa. Versículo 2 Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim e ouviu os meus pratos. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele se inclinou para mim e ouviu os meus pratos. Eticruti indomini, fujit de partes adversas. Vite, te leu detribuiu. Adikis Davide. Aleluia. Amém.